Pessoal, eu sou Rogério Correia, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores. Estou me dirigindo a vocês, servidores, funcionários, trabalhadores da EMATER, para dar boas notícias. O projeto de lei que cria o quadro de servidores da EMATER está pronto para votar aqui na Assembleia Relativa. E nós votaremos o primeiro turno na segunda-feira à noite e o segundo turno na terça de manhã. É o que está combinado com a gente da mesa da Assembleia, é eu que sou o primeiro secretário e o deputado Adalclever Lopes presidente. Mas nós gostaríamos muito que vocês nos visitassem na segunda-feira, até para que os deputados sintam a força da EMATER e solidarizem com o projeto de vocês. A EMATER é muito querida. Por onde a gente vai, os prefeitos, sindicatos de trabalhadores rurais, habitores familiares, todos pedem para que a gente resolva esse problema e que a partir desse projeto de lei a EMATER possa realizar os concursos. Eu já conheço vocês de perto através da minha presença no Ministério do Desenvolvimento Agrário como delegado federal na época do segundo governo do presidente Lula e nós fizemos ótimas parcerias entre o MDA e a EMATER. Então estou convicto que o projeto vai ser aprovado. Bem, estive também com o presidente do Tribunal de Contas e com o conselheiro Wanderley Able, que é o relator do processo que suspendeu o concurso. A possibilidade, ao ser aprovado o projeto de liberar o concurso, é muito grande e nós estamos trabalhando nisso. Cristiano Silveira, nosso deputado estadual, está me ajudando. Nós estamos muito empenhados nisso. O Glenn, o presidente da EMATER, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Minas Gerais precisa da EMATER e nós precisamos de vocês. Venho aqui para a Sembela Relativa. Grande abraço. Gracias, senão. Amém.